Salve, salve família, como vocês estão? Eu estou ótimo, eu sou o Carta, aqui do Carta na Rede. É com muita palestinidade que a gente vem pra mais um vídeo, pessoal. Se você não é inscrito, vai se inscrever e vai deixar o seu like, que me ajuda demais. Família, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Galiote, e aí, né, algumas coisas que aconteceram com ele nesses últimos dias, em questão de reuniões com a CBF. É isso mesmo. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, rapaziada, roda a vinheta! Isso aí, família. Então é o seguinte, no vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, a gente vai falar um pouco do Galiote aí, né, e o que está acontecendo nesses últimos tempos. Como vocês sabem, o Palmeiras está num impasse aí, não só o Palmeiras, como São Paulo, o Corinthians, todos os clubes aqui de São Paulo, pelo futebol paulista, e estão rolando diversas reuniões falando sobre vai rolar, não vai rolar, o que a gente vai fazer do Campeonato Paulista, o que a gente vai fazer também na Copa do Brasil, né? E em uma reunião que rolou semana passada entre o Palmeiras, Corinthians, todo mundo, e teve o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, e ele, cara, impressionante, ele falando uns absurdos, esse cara, eu tenho que falar, às vezes a gente põe uma concordância errada, alguma coisa, né, mas a gente não é jornalista, a gente é muito pessoa sem torcedor, né, lê muito, mas é torcedor também, tudo isso acaba sendo influência na hora de passar a mensagem. Mas vocês entendem, tudo bem, entende o canal, tudo isso, mas esse cara aí, o cara é presidente da CBF e ruim, ruim, ruim. Bom, mas o primeiro impasse, né, e eu acho que é o principal que eu queria chegar pra vocês, é que eles estavam em uma reunião, aí o Gagliotti estava, e o Gagliotti começou a bater de frente, falando, ó, será que o momento não seria a gente pegar esse campeonato, esperar um pouco, esperar o futebol no Brasil, tudo isso? Meu, o presidente, o Rogério Caboclo, ele já virou na hora e falou, ó, cara, na boa, isso daí já esquece essa ideia, ele já deu outra novamente, porque o Gagliotti já tomou duas, já tomou duas, essa é a terceira nesses últimos tempos, teve o final do Campeonato Brasileiro, a premiação, o que ele reclamou, o Rogério Caboclo, e a indireta que ele deu pro Abel, pro presidente do Palmeiras, e ele não falou nada, muita gente andou falando aí, ah, mas o Gagliotti, ele falou, realmente, eu, é, então eu encerro a conversa por aqui, eu não quero continuar isso, e o Rogério, ele pegou e falou, tudo bem, ótimo, maravilha, então tchau, e muita gente falou, não, ele tá certo, ele encerrou, gente, para com isso, se o malandro vira pra mim, eu tô numa reunião, mega importante, eu sou o presidente do Palmeiras, aí o cara pega e fala, ou, não, nada a ver o que você tá falando, cara, a gente vai continuar, pô, peraí, nada a ver, eu quero dar palavra aqui, deixa eu terminar a minha explicação, deixa eu terminar aqui de, é, colocar a minha, minha informação, minha relevância, eu quero passar aqui para os outros amigos que estão no debate, e ele não deixou, velho, e o Gagliotti pegou, ficou quietinho lá, ficou quietinho lá, eu, na minha opinião, eu acho que o Gagliotti já errou muito nessa gestão, conseguiu ser campeão aí, de uma forma, de um time que com o Luxemburgo, estava jogando mal, não funcionava, e a gente conseguiu ser campeão com o Abel, que mudou muito a forma do Palmeiras jogar, mas isso daí é muito pelo Abel, tá, ah, mas foi o Gagliotti que trouxe o Abel, concordo, o Gagliotti trouxe o Abel, depois que o, o, o Ramírez acabou, o Anjo Ramírez acabou recusando o Palmeiras, que já estava com trutinha lá com o Inter, olha que absurdo, com o Internacional, então, eu acho que é o seguinte, uma coisa que eu sempre falo para vocês, o Palmeiras precisa ser representado por pessoas, que não tomem chapéu, que não tomem balão aí, numa reunião, gente, e isso é básico, isso é básico no futebol, você precisa ter um gestor, você precisa ter um cara ali que está comandando, um cara que está ali na linha de frente, que ele vai pegar e vai ter argumentos, ele vai virar e vai falar, meu, vocês estão falando besteira, isso daí não faz sentido, se eu estou falando que é isso, isso e isso, agora se o Gagliotti, ele consegue expressar a opinião dele, falar, o futebol tem que parar por causa disso, disso e disso, e ele ficar sozinho, tudo bem, aí ele está sozinho, aí é diferente, os outros times não concordaram com ele, mas agora toda vez, toda vez isso vai acontecer com o Palmeiras, eu vou falar para vocês, isso daí acaba refletindo dentro do campo, por isso que eu falo, se é para refletir dentro do campo, eu prefiro ter um presidente, que ele chega lá e bata de frente, e que jante o cara, porque aí pelo menos vai valer a pena, os caras virarem e falarem, mas claro, o Palmeiras se queimou lá, o Palmeiras falou isso, que não é certo, isso daí que está acontecendo, principalmente não é certo, mas você entende o porquê, o cara virou lá e falou isso, o cara falou aquilo, aquilo outro, aí a gente entende o que está acontecendo, está queimado, agora não consegue se expressar, não consegue falar, porra meu, aí fica nessa omissão, é jogo duro, fechou família, quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que realmente, o Galhote está certo, em colocar o rabinho entre as pernas, e sair de uma reunião, onde um presidente da CBF, que é ruim, ruim, ruim demais, acaba jantando ele, não dá, na minha opinião não dá, fechou família, fiquem com Deus, um grande abraço, tamo junto, não se esqueçam de passar nos nossos patrocinadores aqui embaixo, e falhou. Tchau.